E aí E aí E aí E aí Traga a bússola Pra... Beleza, vambora Eu acho que a gente já tá no final Matamos o vilão E aí A Bíblia A Bíblia E aí A CIDADE NO BRASIL Acabou a treta, mano. Vambora. O que? Mentira. Nossa, que susto, mano. Achei que ia ter que lutar com o maluco de novo. A CIDADE NO BRASIL Ixi, não tem guia dessa vez. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Que caminho doido, mano. Não faço ideia, mas vambora. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Valeu, amiguinho. A CIDADE NO BRASIL Não vai chegar. Chegou! Deixa eu ver... Tá. Então o negócio é ir embora mesmo. Agora eu acho que a gente pega o atalho. A CIDADE NO BRASIL Deixa eu ver... Deixa eu ver... Deixa eu ver... A CIDADE NO BRASIL 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 Peraí. Oxi. Eu fechei a passagem. Sinto muito. Adeus. Ah, um visitante. Quem é você? Eu sou o Kao. Esse é o BD1. Você veio nos resgatar? A gente estava explorando. Há quanto tempo você está aqui? Nós estamos presos aqui embaixo pelo menos um ciclo padrão. Talvez mais. Nós? Ah, sim. Sou só eu. E tem sido assim há algum tempo. Mas você liberou o caminho. Os encursores já se foram? Cuidamos deles. Talvez você devesse ir antes que outros apareçam. Sim. Vou voltar para o posto no recanto do Andari. Nós? Tínhamos uma casa lá. Espero ver você de novo. Beleza. Recrutamos mais um. Tá. Deixa eu só ver o caminho para cá. Será que tem muito jogo ainda, cara? Matamos o vilão Tomara que não acabe agora, mano Espero mais plots, tá ligado? Que bom que está aqui E aí Pode dar uma olhada Você tem um bom olho Tamo com oito Ah, só que não era para ter equipado Eu apertei o botão errado Não que tenha ficado zoado Mas não é isso que eu quero Estou gostando bastante Do que a gente está usando Ah, tá A gente vai ter que ir para Mantis Vamos, vamos, vamos Não pode ser o final do jogo, mano Porque eu lembro no trailer Que tinha um trecho Que a gente estava correndo Com aqueles riders, tá ligado? E a gente não passou por isso ainda Então não faz sentido Caramba Isso é legal Em direção a Jeddah Acha que o Cordova consertaria essa bússola? Ah, eu apostaria créditos que ele consegue Tem créditos para apostar? O que isso quer dizer? Tannalor Estamos tão perto agora Eu estou animada para ver Tannalor Eu também Só não vai abrir uma escola de bruxas Ou coisa que o valha Definitivamente não chama Aquelas suas irmãs esquisitas Mas agora estão aqui Ao seu redor Eu acabei de sentir uma coisa Cris Você sentiu isso? Está de brincadeira comigo? Hum, expanda a sua... Tá na hora de pousar Tá bom, vambora Tá na hora de pousar Beleza Deixa eu ver Tá, vamos lá Mestre Cordova De Ganguera estava com a última bússola, mas... Ela quebrou Ele não exatamente entregou Essa aqui Pode ser consertada Vou começar logo BD Vamos dar tempo para o Mestre Cordova se concentrar Eu sei de um lugar com uma vista Ótimo Eu trouxe mais chá aqui, viu? Mas olha, está um pouquinho pesado Se alguém quiser dar uma mãozinha Claro que isso Não seria ruim Obrigado Muito engraçado Ok, aqui está a segunda rodada O que vocês acharam? Ele é forte É muito doce Você se acostuma Ótimo, eu acho que você não se junta a nós em Tannalor Não tem lugar melhor para o arquivo e para o caminho oculto Olha, seja qual for o futuro Podemos encarar juntos Sim É um caminho novo para todos nós Cal Mestre Tapau teria o orgulho do Jedi que você se tornou Minha professora foi boa Pessoal O caminho oculto encontrou um novo lar Para Tannalor Para Tannalor Oh, espera aí, série Quer dizer que você vem junto? Sim, Gris Da hora Na verdade, eu estou indo preparar o arquivo para a realocação Bom, está ficando tarde Eu vou com você Ei, onde a amante ficou aí dentro? Esse lugar é assustador de noite Eu te acompanho Ah, ótimo Mas, ó Nada daquelas esquisitices, tá? Sério? Os anacuretas vão vir mesmo com a gente? É claro que sim Uau, a nossa família vai crescer com um montão de tios e tias esquisitos Cara, ele é muito bom Deu certo, Bowrie É? A bússola vai ficar nova, hein, Folha? Tem coisa te incomodando É, você me conhece bem, sucateiro Estava pensando na cata Tem gente cuidando dela, mas É sempre um pouco difícil quando eu volto Quando ela vir o que você fez por ela Ela vai entender Assim espero Eu acho que a gente devia ir pra Tarnalor primeiro Pra garantir que é seguro antes dos outros irem Quanto antes estabelecermos o caminho oculto lá, melhor Temos que estar sempre à frente do Império, não é? É Amanhã a gente vai ter um novo lar Não conseguiria sem você, Bowrie Valeu, irmão Eu vou gravar uma história de dormir pra cata Tenha uma boa noite Você mereceu Que vista, né? O deserto à noite parece se estender sem fim Existe beleza no vazio Agora você falou igual a uma Jedi Eles sabiam de algumas coisas Não de tudo Olha A ordem se foi Tá na hora de esquecer ela E Agora eu sei o que quero Olha aí Levou bastante tempo Então Achei que ia acabar Tá Tá, vamo lá Vamo lá Vamo lá, cordovão Tem arrumado tudo pra nós aí, fio Vamo embora Vamo lá 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 Oh, é? Novos caminhos? Interessante. Bancada. Nada demais. Eu quero muito saber a sua opinião sobre a história de Dagan Gerr. O Dagan sentiu que a obra de vida dele corria perigo. Com essa obsessão, ele se perdeu. Já ouvi essa história. Como assim? Você deve lembrar que eu tive uma visão prevendo a queda da ordem. Só que o conselho... Bem, digamos que meus alertas foram ignorados. Em minha arrogância, me senti traído. Mas você tinha razão. Isso não vem ao caso. Eu deixei meu orgulho ferido obscurecer minha visão. Quando o expurgo começou, eu ainda buscava indícios de que minha visão era real. em vez de estar lá para ajudar Seri e a padawan dela. Ahn, tá? Como tá indo? Veja por si mesmo. Mestre Cordova? Você conseguiu. Aplausos O que? O que? Não! Não, cara. Mano do céu. Eu não acredito. Nossa, estroburgou o Cordoba, mano. Filho da mãe. Nossa, velho. Nossa, essa eu não esperava. Na moral. Essa eu não esperava, mano. Ah, é agora. Nossa, mano. Poder rápido. Que louco, mano. Cordova. Nossa, que louco, velho. Filho da mãe, cara. Matou o Cordoba. Cara, eu não acredito nisso. Uau. Essa cena, mano. Misericórdia. Que louco. Cara, que irado isso, mano. Estão indo para o arquivo da série. Nossa, mano. Está todo mundo indo para lá. Nossa, que lindo, mano. Ele está fugindo. Mano, por que ele fez isso, cara? Mano, por que ele fez isso, cara? Por que? Por que? Por que, Buri? Por isso. Lutamos por isso juntos. E você quer entregar para o império? Eu não vou entregar para o império. Você matou o mestre Cordoba. Calma, você não tem tempo para essa luta. Alguma coisa terrível vai acontecer com o arquivo. Siga seus instintos. Eu estou certo e você sabe. O que você fez? Se quer manter a sua família segura, você tem que tirar eles de lá. Agora mesmo. O que você... Hã? Como é que é? Não. Não pode ser. Não. Você não é o único que sobreviveu. Meu Deus do céu. Cara, que explosão. Mano, é isso que eu gosto, velho. Explosão de cabeça, mano. Que isso? O cara é Jedi, mano. Cacetada. Carambola, mano. Essa eu não esperava. Mano, e olha o jeito que ele segura o sabre. É igualzinho o Starkiller, mano. Igualzinho a Soca. Ainda dá tempo de correr. Mano do céu. Idêntico o Starkiller e a Soca, mano. Sabrão pra trás, tá ligado? Caraca, eu não acredito. Que bom. Maluco do céu. Mano do céu, que foda, meu Deus, caraca, isso foi uma cena de morte só? Nossa, velho, que louco. O que? Vamos jogar com ela? Nossa, que brabo, mano. Nossa, 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 nossa. Mano, a gente está jogando com a série, velho. Nossa, que animal. Você não tem como vencer. Naves de transporte, temos que resistir ao máximo. Não tem que cuidar do resto. Quero você no chão. Pra lá, né, mano? Pô, deu bom isso. Cara, a série, mano do céu. Mano, olha isso, cara. Ah, não. Ah, não, é muito louco. Essa eu não esperava. Uma, mas não, é muito louco. Vamos, vamos, vamos! Não, não, não. Ais de eixo? Ais de novo? Nery, você está bem? Sim, mas o Império está atacando o portão principal. Cara, é sério, e bem? Não? É melhor correr. Que absurdo. Concentração. Cara, que bravo isso. Meu Deus do céu. Essa eu não esperava mais nunca, velho. Conheço um atalho. Se afaste. Temos que proteger o hangar até a evacuação acabar. Por que as defesas da base não estão ativas? Tem algo errado. Juntos. Não deixe escapar. Ainda não. É bom o comando da merda. Eles foram tolos de encarar a gente. Você viu o carro? Não. Mas o Pedro estava com a mãe. Estão evacuando quem eles podem. Olha, mandadores. Eles não podem invadir o portão principal. Estão evacuando o portão principal. Que legal, mano. Que legal, mano. Achei o alvo. Cuidado. Eu não vou conseguir sozinho. Não tem um sinal. Está bem, cara. É bom. Olha, mano. Suba. Temos que parar os andadores. Não. Preciso reunir a energia. E diga quando? Estou segurando ele. Ataca agora! Boa! 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 Chamou a atenção dele. Tem mais munição no segundo andar. Ótimo. Vai ser útil. Fujam se prezam por suas vidas. Encare a situação taticamente. Cara, não é esse o caminho. Cara, não é esse o caminho. Cara, ela é muito forte, velho. Para de ficar dançando! Sangra pra mim! Não vamos resistir muito mais! Preciso de campo! Eu consigo! Boa! Os andadores vão invadir o perímetro em breve. Isso vai segurar eles por enquanto. Mestre Yunda, o Império invadiu os túneis. Eles estão tentando abrir o hangar pelo lado de dentro. Para o hangar! Mary! Você pode ir! Claro! Cara, que da hora, velho! Cara, ela é muito OP, velho! Vocês viram? Tantos morreram. E muitos outros vão morrer se não protegermos o hangar. Cordova. Ele iria querer que salvássemos o máximo do arquivo. Cordova. Eles não podem cair nas mãos do Império. Custo! Custe o que custar. Caramba, mano! O BORI, mano! Perigo chegando, Fred. Estão abrindo o portão. Vamos pará-los então. Não, não, não! Não, não. Não, não. Não, não. Não é. Não, não. Não, não. É isso aí. Que rapaz! Você não sinto a peça! Quase. Que rapaz! Lá! Tome! Caramba, e aqui? Por onde? Aqui! Caramba, velho! Muito bem! Você também! Está me ouvindo, Gris? Sério? Mas que surpresa boa! Fique na Mantis até que tenhamos protegido o hangar! Entendido! Mostre por aí! Empurrem eles pra trás! Que delícia, velho! Meu Deus! Tem mais! Deixa eu vir! Vamos encarar eles! Não! Você não vai me acertar! Estabeleça o domínio! Não volta! Você vai quebrar! Você não vai! Ele não vai! Ele não vai! Olha o seu sinal! Vou segurar eles! Tem muitos deles! Tenha fé! Nós vamos deter-nos! Deixa eu vir! Uou! Eu vou te pegar! 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 Firme! Estou segurando eles! Ataca agora! Eu vou te pegar! Uou! Eu vou te pegar! Eles estão ouvindo! É isso! Uma luta inesquecível! Boa! Eles estão aqui! Eu consigo segurar eles! Eles estão destruindo o hangar! Então temos que fazer disso uma vanc... Não mais! Não! Não! Boa Mano, a série é muito OP Parece o cachorrinho do MDK, não parece? Primeiro, eu tenho que voltar ao arquivo Os códigos de contato do caminho oculto Eu vou com você Não Merrin, eu preciso que fique aqui e defenda-a antes BD, vai com ela Deixa os motores aquecidos, Gris Não vamos demorar Ô, série Volta depressa Você consegue Obrigada, Gris Tá, vamos lá Recupere os lances Vamos embora É pra lá mesmo? Não tem mapa Aqui Nossa, mano Que situação Deu muito ruim Espero que o cal fique bem Mas temos que ir Ainda dá tempo de evacuar os outros anacuretas E salvar o máximo do arquivo que pudermos Nossa Sumiu até o corpo do cordô BD1 Leve isso para amantes Nós nos vemos no ponto de mistro Vá Agora Mano do céu Mano do céu Já faz um tempo Esperava que tivesse se afogado em Nur Quando explodimos sua base submersa É um delírio pensar que suas ações tiveram alguma importância A fortaleza segue de pé A inquisição segue com sua missão E eu vim atrás de você E eu vim atrás de você Caraca Caraca Caraca, moleque Ah não, mano Não dei não Muito fraca Muito fraca Filho da mãe Cara, não tira nada da vida dele Cara, sacanagem isso É escriptado Não deve dar para matar não É escriptado, não deve dar para matar não Nossa Caraca, moleque Que treta Mano Receba esse dano aí, safado Nossa Nossa, mano Verdão Dite Dite verdão Vocês conhecem o Dite verde? Maluco do céu Não vai ter como derrotar, mano Mas mesmo assim É da hora Você reuniu os resquícios da tradição Jedi E com o Dite Meu Deus do céu Cara Que coisa mais lida, mano Que isso Que cachorro Receba Maluco Caramba Caramba Acabou Eita Será que eu vou ter que vencer mesmo? Eu achei que era escriptado, cara Rapaz Do céu Que treta Vamos ter que vencer mesmo Foi o homem, cara Galera, na moral Preciso pegar isso, cara Que coisa mais linda, mano Mano Olha 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 o homem Que da hora, mano Que da hora, velho Pera aí Pera aí Pera aí Mano Que impressionante Que impressionante Darth Vader Eu não esperava ver ele aqui, não Na moral Falando bem a realzinha pra vocês Eu não esperava ver ele aqui, não Que lindo, cara Que lindo E nós vai ter que vencer essa praga Vai, sério Mostra que você é brava, mano Chupa Ah, quatro golpes É isso Seu fim está próximo Cara A série, mano Enfrentando o O Darth Vader E está dando peso, hein Está dando peso Toma Você não conhece a série do poder, rapaz Oh, oh Vem não, Pelão Olha a força dele, mano Recuperando Mano, a mulher está dando peso, velho Vem apelar não, safado Você ficou mais forte Não Eu só abri mão do meu medo Veremos Maluco do céu Olha a música Ah, não Não Toma, besta Toma Cara A série é muito brava Está louco Claro Maluco do céu Nossa Que luta épica, velho Vem não, safado Aqui a tia luta, rapaz Que apelão, velho Que apelão, mano Sacanagem Nossa, o bicho é muito apelão Nossa, mano Eu não esperava Darth Vader, não Vamos, vamos, vamos O ruim é que volta tudo Desde o começo A paro perfeito em tudo Vai gastando ele rapidão, mano Ó Pronto Pra cima dele Pressão 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 Vamos 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 Sinta 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 essa pressão aí, safado Ó Ó Ó Ó A paro perfeito é o segredo, mano Ó Sinta Sinta o drama, Darth Vader A série do poder Não Apelão Você ficou mais forte Vamos lá, vamos lá, vamos lá Ele vai tacar as coisas, ó Safado, bandido Ai, caraca Cortou Não creio, mano Não 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 acredito Vou morrer se tá desgraçado É, o bichão fica agressivo, mano O bichão fica agressivo Parece que o dano é maior Mas Nossa Darth Vader, velho Meu Deus do céu Paro perfeito no homem Vai Não 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 Cara, eu preciso tomar cuidado com a última postura, mano. A última é a cabreira, mano. Não! Mano, olha a respiração do homem, véi! Tá, chegamos aqui bem, hein? Só tomar cuidado, mano. Ó o Dart Fogo! Pega fogo! Não! Ah, mano! Puta que pariu! Eu não acredito, velho! Puta, chegamos tão bem, mano! Chegamos tão bem! Porra, eu devia ter esquivado primeiro antes de recarregar a energia, cara. Fui recarregar a energia, ela parou e tomou o dano. Puta merda! Não! Droga! Ó, já vou gastar um bagulho aqui. Não era pra gastar agora. Vamos, 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 vamos que dá, vamos que dá. Tome! Não! Tô gastando muita vida à toa, cara. Não era. Não, cara! É, essa run aqui esquece, velho. Desgraça. Isso aqui não faz nada nele, mano. Isso aqui é... Eu tô sem vida nenhuma. Não vai dar certo isso aqui. Não! Pô, quebrou a postura do cara. V ένα. Pessoa! energetivo. V 관se. Vânse. 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 Ah, caliu Puta merda Quase, galera Quase, quase, quase Ai, eu não belivo Ah, mano Vacilei na defesa, cara Puta merda Mano, mas que delícia que tá isso Já começa tomando pra largar a mão de ser pista Uau Sinta o drama aí É bom que a gente vai aprendendo Moveset e vai ficando melhor, mano Não Não Vacilão Cara, a série de igual pro Darth Vader é muito bom demais Vem não, bestão Não Ah, morri, não acredito Vamo, galera Vamo, 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 vamo Que luta gostosa, véi Melhor jeito de chegar chegando no sapato Tamo bem, tamo bem, tamo bem Vamo lá, vamo lá, vamo lá Não 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 esperava por essa Calma, Liu Não se amedronta, mano Vai E aí, mano Tá difícil, hein Pressão, né Gostoso Como é que tá a pressãozinha aí Beleza, Liu Com calma, com calma Com calma que vai, mano Pressão no homem Quebrou E aí, Verdão Como é que tá Tá osso aí, mano Tá louco, né Ai Como assim Cara Filho da mãe Tem uma sequência O safado tem uma sequência Que não quebra Agora quebrou, mano Tá com vida de galinha Agora, mano Impressionante Não Vem, não Darth Vader Toma essa Toma essa Toma essa Como é que tá a pressãozinha Ah, mano Mano A série Detonou O Vader Que delícia De assistir isso, cara Mano Do céu Ah, não Ele acertou ela Ah, mano Ah, mano Calma Trila Ah, mano Ah, mano Tchau 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 Nossa Caramba Ah' Tchau Tchau O que é isso? 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 Ah, você me acerta Mas eu faço questão Toma, safado Bugue aí dentro Ele é um oficial do ISB A polícia secreta do Império Safado esse Boris O cara é um Jedi, mano Até agora eu não tô botando E o cara é um Jedi Que luta com o sabre pra trás, mano Igual o Starkiller, que louco, mano Igual o Starkiller Igual o Ahsoka Já pensou um jogo assim Da Ahsoka, mano? Que louco Eu jogaria Cara, eu enfrentei o Darth Vader Nem é você, mano Eu vou te pegar Nenhum alarme até agora Eu bati no maluco verde O que que rolou que eu não vi? Pô, não vai dar Será que tem outro jeito De eu pegar aquilo, cara? Ah, tá Mas eu já cairia bem, amigão Ah, eu vou tentar ir atrás da roupinha ali, mano Bom, acho que é roupinha, né? Não sei Atalho Mano, será que eu vou arriscar ir lá, cara? Não sei como eles conseguiram isso Davi que tá mirando alto esses dias E dá pra culpar ele? A competição por fundos tá ficando feroz Se quiser saber, a Inquisição não vai nos créditos Ah O proponente chegando Ele vai morrer, gente Gatai, vai ao chão Vou compozinho, man Mano alto O que foi, que é o caviar? Aqui BD Não quer ver isso aqui Calme em silêncio O Bouri não pode saber que estamos enganando Perdão galera Pô cara que triste Eu acho que eu perdi o negócio lá Um terminal Talvez o Bouri esteja na base de dados Certeza que o Bouri está aqui Ele tem um quarto no alojamento dos oficiais Ei, você é um Jedi Abre a porta Alguém mais vem pra cá A gente precisa acompanhar A guiada é batido Conseguem um bom aviso Integridade comprometida Ataque confirmado Alvo exterminado Cara, eu sei que tem atalho ali Não, vamos, vamos, vamos Vamos no atalho O que é isso caras? Quanta violência Eu quero chegar lá Mano, como que eu chego lá? Pegando Isso não é possível Não estou perto Olha ali, mano Eu acho que não tem como chegar Não Não Tem, né Mas Tipo, não por aqui Quase Precisava ativar mais alguma coisa Será que não? Olha lá Agora eu estou feliz Mano, olha como é que ficou isso Tudo Nossa Mas cadê? O que eu peguei? Eu peguei, eu acho que Camiseta? Ah, foi camiseta Não dá pra ver Porque eu estou Mas já entendi Beleza Não dá pra ver 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 Agora, BD Agora, BD Não dá pra ver Não dá pra ver Não dá pra ver A gente está trancado Comandante A gente está trancado Não dá pra ver 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 Ah, volta todo mundo, mano. Isso é muito chato. O que foi isso? Anda, finaliza! Desafrendo manobras evasivas. Uma pancada e você vencer. Toma isso! Vai comer, gente! Vai comer, gente! Me atingiu! Volta aqui! Olha essa máquina, velho O que é isso? Joga aqui, assim tá melhor Vamos lá E aí, tá sentindo a pressão, safado? Será que era uma cilada? Temos que encontrar o comandante da base para chegar até o Bore Alguma coisa, amigão? Encontrou o quê? Tchau Pra cá? Pessoal de segurança, perdemos contato com o invasor Reportem contatos positivos Não acredito Localizei o hostil Só dar uma fuçada Eu sei que é por ali, mas abrimos um atalho Legal Mano, por causa do body Do body Que merda Atalho, legal Tá bom, vambora O intruso foi identificado como o Jedi terrorista Raul Kessler Traga um rei O isolamento de paredes e elétrons foi ativado Todos devem se afastar Onde? Vai, invasor Vamos para a treta Bom, vamos para a treta Você não vai escapar Pô, aqui vai ser difícil, hein? Ok, ok Não tem como fazer isso Um mundo introdutivo Você matou tudo isso Nossa, cara Pera aí, irmão Pera aí, irmão Pô, que missãozinha, velho E aí Pera aí Pera aí Pera aí Vou ter que detonar aquele palhaço lá primeiro. Eu consigo trazer isso para perto, velho. Vamos, vamos lá. Nossa, mano! Cara, acabou! Calma, mano! Robozinho de esgrameiro, cara! Desculpa aí, galera! Inferno de robô, mano! Isso vai ser complicado! A gente quer acertar eles? Nossas forças estão diminuindo! Os portões laser estão desativados. Pronto! Não tenho mais nada de vida, cara! É o caminho é lá, meu! Não perdoem de vida! Integridade resistida! Avançar e atacar! Cara, vou ter que ficar nessa brincadeira aqui, ó! Eu tô sem nada! Desgraça! Ameaça neutralizada! Caraca, mano! Vamos lá, mano! Vamos lá, mano! Vamos lá, vamos lá! Essa fase tem muito droide poderoso, cara! Essa é real! Pessoal, a gente acaba tomando um sacode! Pessoal, é o seguinte! Infelizmente, desse ponto até um ponto específico mais pra frente, nós ficamos sem áudio. Por um problema no OBS, programa que eu uso pra gravar, né? Eu perdi completamente o áudio do jogo desse ponto até alguns minutinhos à frente. Gente, e pra que você não perca a experiência, eu fiz uma edição comentando os pontos mais importantes que ficou sem áudio, tá? Peço imensamente desculpas. Vocês que são de casa, vocês sabem que eu prezo demais pela qualidade e pela experiência de vocês, mas como o jogo não tem save manual, eu não tive nem como voltar pra gravar outra vez. Eu fiz um esquema da minhoca no asfalto quente aqui pra conseguir o áudio desses trechos, pelo menos desses trechos e bora lá acompanhar, tá? Desculpem mais uma vez. Bom, logo depois disso aqui que vocês estão vendo, o Carl encontra o cabeça de todo esse lugar que nós estamos. E também do que não é. O comunicador, agora. Aqui é o comandante Denvik. O Jedi já foi neutralizado. Todas as unidades devem aguardar novas ordens. Satisfeito? Eu tô atrás do Bori Akuna. Como encontrou essa base? Um localizador na nave do Bori. Ah, é um descuido atípico. Os relatórios mostram que vocês se aproximaram muito desde Coruscant. Foi você que mandou que ele se infiltrasse na equipe. Correto. O Bori é minha arma há algum tempo. Bastante eficaz. Diferente daquelas aberrações blindadas da Inquisição. É verdade, então. A série morreu por sua causa. Não, a Operação de Eden ainda valhava meses. É mentira. O Império queimou os arquivos, a mando do Darth Vader. Lord Vader, eu preciso impedir este enquanto ainda posso. Você não vê? O Bori te atraiu pra cá pra me destruir. Estão chegando. Eu sou um homem morto, a não ser... Agora, vestido de forma que ninguém o reconheceria como um Jedi, o Carl se infiltra ainda mais até chegar finalmente nos aposentos do Bori. Era o holograma que o Dagon tava assistindo, hein? Desculpa. Eu... Você me assustou. Você deve ser a Kata. Bom, eu sou o Carl. E esse é o BD1. É um grande prazer. Cadê seu pai, Kata? Ele mandou arrumar as malas. Não trabalha aqui, né? Não. Você é a primeira pessoa a perceber isso. Você é mesmo um Jedi? É. Eu sou. Bem, preciso terminar a mala. Não acho meu boneco Mookie. Sim. Vamos te ajudar a encontrar ele. É o Mookie? Parece um pouco comigo. Minha mãe deu ele pra mim. Kata. Seu pai te contou pra onde tava te levando? Deveria ser uma surpresa. Mas chegou aqui um pouco mais cedo do que eu esperava. Vem aqui, Kata. Papai, o que foi? Este é o meu melhor amigo. Tivemos uma briga, mas... Vamos resolver as coisas. Não vamos, Kata? Não vamos, Kata? Encontro o Mookie. Você era um Jedi? Como sobreviveu ao expurgo? O conselho destacou alguns de nós pra inteligência durante as guerras clônicas. Eu usei o que aprendi lá pra desaparecer. Fiquei escondido. Não sabia em quem confiar. História familiar? Certo. Mas aí encontrei uma mulher incrível. Sua mãe. Um dia, Kata e eu estávamos resolvendo algumas coisas quando recebi uma mensagem. Não venha pra casa. Inquisidores. Me procurando. Minha esposa... Ganhou tempo pra gente escapar. Eu sabia que não podia fugir pra sempre. Então fiz um acordo. O Denfic nos mantém escondidos? Enquanto... O papai for útil. Você estava mentindo pra gente desde o início. Denalor era uma saída pras nossas famílias. Mas você ia entregar o caminho oculto? Um monte de estranhos... E você ia sacrificar milhares de pessoas pra se salvar? Você é um monstro, Mourinho. Não. Eu sou o pai. A primeira vez que segurei ela... Eu vi a galáxia inteira nos olhos dela. Você não entende. Mas eu entendo que é traição. E que você me atraiu até aqui pra acabar com essa base. Não é? Lutar contra o Império é sua especialidade. O invasor estava no meu alojamento. Ele está armado. Atira pra matar. Mata o Jedi! Mure! Sai da minha frente. Completamente enfurecido e com ódio descontrolado pelo seu ex-amigo. O Carl sai feito um louco atrás dele. Destruindo tudo que encontra no meio do caminho. Notem que quando ele usa o golpe especial agora. A gente tem aqui uma aura vermelha. Simbolizando o ódio que ele está pelo ex-amigo. Pelo body. E sim. Simbolizando também que o Carl está quase perdendo o controle. E se entregando ao ódio sem volta que só o lado sombrio pode oferecer. No meio disso tudo, ele se encontra com a Merrin. E ambos se deparam novamente com o responsável pela instalação. E quase que uma merda acontece. Eles se foram. Ele levou a filha dele e a bússola embora. Eles me usaram como distração. Maldito seja! Vai logo, Jedi. Acaba com isso. Acaba com isso. Melhor você do que o Lord Vader. Quem é? Ela enviou o bússola atrás da nossa equipe. Minha tripulação. Minha tripulação. Cordova 1. Sere! Estão todos mortos por causa dele! Cal! É isso que o Bore quer. Eu sei que está sofrendo. Mas você não é assim. O Império já tirou bastante de nós. Não vou te perder também. Não vai. Te vejo na mãe. Cumprimenta os inquisidores do Lorde. Uf, se não fosse a Mary, né? Bom, agora mais calmo, Cal e os demais voltam para Kobo, a fim de ativar o último dispositivo restante responsável por abrir definitivamente o caminho para Tannalore. Zee, você conseguiu. O Gris me informou que você precisava de ajuda, então eu vim. Foi uma longa viagem. Não deve ter sido fácil. Posso ter 200 anos, mas continuo ágil como o mapa da UAN. Incrível. Oh, Cal! Isso é simplesmente incrível! Liga as matrizes quando a gente se posicionar. Ah, eu fico aguardando as suas ordens. Vai ser uma honra ver o sonho da Mestre Cree vivo outra vez. Traçou a Mestra. Cal, chegou a hora? Estamos indo para o abismo agora. Ative as matrizes. Eu vou monitorar seu progresso daqui. Que a voz esteja com todos vocês. E com vocês. Afinal, por que a Zee está demorando tanto, hein? Só Deganguera sobreviveu ao que estamos prestes a fazer. Ao menos morreremos juntos. Aí, belo incentivo, criançada. É, tomara que caiba tudo isso na minha lápide. Olha. Uau. Ah, lá vamos nós. Eu sei, eu sei. Você quer pilotar essa coisa? Ah, lá vamos nós. É maravilhoso. Ah, sim. Eu aposto que foi isso que os outros pobres coitados disseram antes de virarem pó no vórtice. Ótimo, agora é um curso com obstáculos. Eles estão vindo muito rápido. Mas você é mais. Para de pilotar. E comece a voar. Redirecionando a energia dos defletores para os motores. O que? Você está maluco? É trocar a segurança por velocidade. Exatamente. A gente está com você, amigão. Tem razão. É a minha nave, não é? Cris, dá conta, baby. Espera um pouquinho. Sou só eu ou esse túnel está ficando aconchegante? Não é só você. Zinho, o que está acontecendo? As máquinas estão sobrecarregando e eu não posso fazer nada. A gente tem que acelerar. Eu estou indo mais rápido que dá. Espera aí, espera aí. Você está doidão, é? Se saltar para o hiperespaço às cegas, não tem que catar pedaços da Mantis até a orla exterior. Você confia em mim? Você sabe que sim, Cal. Manda ver. Agora. Você conseguiu seu três braços, filho de um ganda. Bom, ao menos nenhum de nós perdeu a cabeça. Uau. Espero que valha a pena. Chegando em Tunnelor, Cal e Mary buscam por Bore e encontram a Kata, sua filha. Bedeu um. Oi, Kata. Essa é a Mary. É uma amiga. Sinto muito que o papai te machucou. É. Ele disse que eu nunca mais ia ver você. O que está fazendo aqui? Kata, seu pai roubou uma coisa muito importante. Nós temos que pedir de volta para ele. Você leva a gente lá? Ok. Me segue. Eu... Não gosto daqui. É escuro. E solitário. Você não precisa ter medo. Melhor? Você é muito bonita. Você é muito bonita. O que você é? Você é muito bonita. Você é muito bonita. E assim ficou pronto. Kata! Como chegaram aqui? Não foi fácil. Não deviam ter seguido a gente. Não, papai, não! Pra trás, Kata! É a única forma de você ficar segura. Ela vai ficar segura. Eu prometo, Bauri. Mas me escuta. Acabou. Abaixe as suas armas. Esse planeta vai ser um refúgio pros alvos do Império. Incluindo a Kata. E você. Mas você tem que se render. Agora. Vai pra fora, Kata. Escuta eles, por favor. Chega! Eu. O que é melhor pra minha família? Galera, daqui pra frente, o meu áudio voltou, tá? Tá tudo ok. E agora nós vamos ver juntos a reta final dessa história. Peço mais uma vez desculpas pelo transtorno, tá? Vocês merecem muito mais que isso. Mas, infelizmente, dessa vez eu não consegui entregar o conteúdo que vocês merecem. Todavia, eu fiz o que eu pude pra não deixar lacunas e vocês entenderem, né? O que aconteceu ali nesse período que nós ficamos sem som. Bora lá agora. Vamos lá pegar esse safado. Agora ele vai. Vambora. Não vão escapar pra gente. É só falar. Mano, olha que louco. Não vão escapar pra gente. Ah! Toma! K花! Calma, não deixei por sair. Cara, que raiva desse maluco. Eita! Mano! Abraça a escuridão Vamos Nossa, que da hora, velho Nossa, que da hora Sabre Sabre vermelho agora Ah, não? Oxi Porra Porra Caramba Toma Me dá um Vamos Vamos Toma Aí E agora, safá Não faz isso com a sua filha Bori A gente sabe como é crescer sem ninguém Por favor, escuta eles, papai Tá legal E quando o império vier Vai conseguir proteger a minha garotinha? Desculpa Desculpa, cata Eu tentei Sério? Mano Mano E quando o império vier E quando o império vier Falta Que Tinha Música Uau! Nossa, cara. Pesado, hein? Pesado. Caramba, velho. Tadinha, mano. Como você se sente? Melhor. Obrigada. Ótimo. Temos que conversar. Eu não era muito mais velha do que você quando perdi minha família. Carreguei essa dor por muitos anos. Eu não queria me sentir melhor. Por quê? Achei que se eu me livrasse da dor, eu estaria me livrando das pessoas que amava. Mas eu estava enganada. E um dia, conheci alguém que também perdeu a própria família. Juntos achamos outra forma de sobreviver. Esta dor é sua. É parte de você. Quando a minha mãe morreu, meu papai mudou. Eu também. Eu acho. E você não pode deixar ela de consumir. E você não pode deixar ela de consumir. Eu acho. Eu também. O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso?